Oi, eu sou o David. Bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, tá certo? Eu vou mostrar e depois eu explico, porque depois de eu mostrar e se você sentir que não interessa o vídeo, você já pula, tchau, beijo, obrigado, valeu, mas se você curtiu o conteúdo, aí você continua assistindo esse vídeo, tá bom? Eu vou tentar me esforçar nos primeiros dois, três minutos aqui. O que é que eu vou mostrar? Um plugin chamado plugin de revestimento. O que ele faz? Ele lê o ambiente, sala, por exemplo, cozinha, banheiro, e reveste esse espaço, esse ambiente, com camadas de pisos, paredes e forros. É isso que ele faz, simples assim. Claro, o usuário configura, tudo bem? Vamos lá rodar ele. Eu tenho aqui um projeto, tá? Então, depois eu explico, caso você continue na segunda parte deste vídeo. Aqui é um projeto, vou aqui com o David de consultoria, revestimento, revestir, tá? Então, são 21 e 26, tá? Ele vai rodar aqui. Então, é importante você ver essa experiência do tempo, tá legal, que ele leva. Então, eu não vou pausar, vou deixar ele fluindo aqui. Vamos ver o tempo que ele demora para abrir. O que ele está fazendo agora, David? Ele está lendo os ambientes, tá certo? Então, eu tenho diversos estilos aqui, tenho diversos ambientes aqui. Cada ambiente foi configurado aqui, ó. Cliquei aqui, sala, ele tem todas as camadas aqui. Opa! Pisos aqui e forros aqui. Então, ele vai revestir segundo essas configurações que o usuário já fez antes. Eu já fiz antes, tá legal? Bom, vou salvar e vou executar. Beleza? Como ele conta o tempo, olha, ele está fazendo aqui, tá certo? Então, ele faz primeiro todas as paredes, tá? Eu tenho que ficar olhando aqui para baixo, olha, para o Revit, porque ele pede uma resposta do Revit. Tudo bem? Então, ele está fazendo. Eu vou deixar aqui, segura aí, tá certo? O vídeo já está com dois minutos, vamos embora. Agora, acho que menos de cinco eu consigo concluir essa parte, mostro o que foi que ele fez. Aí você decide, vai continuar no vídeo ou não. Vale lembrar que este vídeo é o primeiro vídeo de uma série de vídeos ensinando a usar o plugin. Que está aqui no YouTube ou está no meu canal do EAD, um canal quase que exclusivo aos meus clientes. Tá certo? Mas a ideia deste vídeo é explicar como o plugin funciona, quais são as vantagens e desvantagens de usá-lo. Tá certo? E aí, depois, nas próximas aulas, explicar como baixa. Eu vou deixar uma versão para você baixar. Esse arquivo desse prédio também vai estar para você fazer o teste. O template que eu fiz a partir desse projeto, para você fazer mais testes ainda, do jeito que eu vou fazer na aula, também vai estar para você fazer o download. Tá certo? Não precisa se cadastrar nada, é um link simples. Você vai baixar o link. Tá certo? Está até aqui ele. Aqui, ó. Está aqui o conteúdo. Eu vou mandar o link desse arquivo zipado. Você vai tirar do zip. Tá legal? Tem que tirar do zip, senão ele não instala corretamente. E aí, você vai poder utilizar. Tá certo? Vamos deixar ele rolando aqui. Ele está revestindo. O que ele consegue, sem uma intervenção do usuário. Tá bom? Ó, o Revit está rolando aqui atrás. Olha, está vendo aqui que ele está passando. Tá? E aí, eu tenho que ficar de olho aqui no Revitzinho aqui. Tá? Já deu dois minutos. Ó, acendeu aqui. Ele está me pedindo uma intervenção. Vou dar OK aqui. Tá? Você já percebe aqui que ele já fez as camadas de parede. Tá certo? Eu acho até que eu vou morrer esse vídeo aqui. Depois eu vou fazer um outro. Tá? E aí, ele continua processando aqui. Porque ele pediu aquela resposta. Eu vou entrar aqui. Ele vai pedir mais uma resposta. Tá certo? Ah, eu queria que ele tivesse feito mais rápido. É engraçado que eu fiz isso num cliente semana passada. Nós estamos, gente. Só para esclarecer. Em 29 de fevereiro de 2024. Tudo bem? Então, em relação a este dia, na semana passada. Tá? Eu fiz uma demonstração. Ele fez todo o processo em um minuto e meio. E agora, ele está me envergonhando na frente dos meus queridos assinantes do meu canal, fazendo 1.700 elementos em demorados 3 minutos. Agora, irmão, se você está no YouTube, se você já é meu aluno, já é meu cliente, te pergunto. Quanto tempo você levaria para, num projeto, modelar 1.582 paredes, 82 pisos e 56 forros? Fala para mim. Isso é o que o plugin faz. Beijo. Eu acho que eu vou encerrar aqui. O vídeo já está muito longo. 5 minutos. Se você tiver interesse, clique em algum lugar por aqui. Ou então, busca. Tem uma playlist, claro. O vídeo 1, o vídeo 2 e assim sucessivamente. Veja como baixa e etc e tal. No próximo vídeo, eu vou falar das vantagens do que o plugin traz, além dessas que eu já falei. Tudo bem? Beijo. Assina o canal. Clica aqui. Se estiver assistindo na minha plataforma em AD. Boa sorte. Vamos estudar e vamos para frente. Vamos aprender mais alguns recursos aí. Eu devo estar reativando o meu canal. Tu passou muito tempo parado. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu.